Música Olhando meu kit bem Com a peita da praça andando trajado Maluco respeita não tenta com a gang Minha tropa vitrine só joga dor cara Parei pra pensar mano você é que é Tentou contra o time não sobrou ninguém Os meus seguem firme com tona de sangue Muda minha vida hoje eu vivo muito bem Ah ah Olho brilho do cordão O cara tá com a minha mãe eu amo ação Tinha que não pega a bola então Tinha que não pega a bola e segue a tropa então Compre o vestido uma bugate Consegue filme pronta pro combate Porque estamos no game você chegou pra Hoje a troca assim não rola até mais tarde Tinha que chote no pé Tomo muito a frente hoje ninguém alcança De jujo na cara e camisa da França O time ninguém para a porra sempre avança Olhando meu kit bem Com a peita da praça andando trajado Maluco respeita não tenta com a gang Minha tropa vitrine só joga dor cara Parei pra pensar mas não vou ser aqui Tentou contra o time não sobrou ninguém Os meus seguem firme com tona de sangue Muda minha vida hoje eu vivo muito bem Tchau Amém.